O governo, o coronel e tal, ele falou, cara, ano que vem, a gente tá, ele falou ano que vem não, a gente já tá fazendo o mapeamento sistêmico do litoral da Bahia. Quando você chegar lá, eu, pô, eu tento te colocar nessa missão aí pra fazer esse mapeamento sistêmico do litoral da Bahia, é, Itacaré, porra, Porto Seguro e tal, você vai ficar lá, dois meses, três meses, coordenando a operação, faz ano e tudo, ganhando diária. Caraca, mesmo, três meses de férias no litoral da Bahia, de férias não, mas é um trabalho mais aliviado, né, pô, quase, quase, quase. Mas não foi suficiente pra me convencer, não, acho que eu tava com medo de ficar e me acomodar, então eu preferi sair logo, entendeu? Fora mudança pro Nordeste, depois voltar pro Rio, eu já tava decidido a sair. E tu tava visando o que, cara, saindo do exército e visar o que? O que tu ia fazer da tua vida? Cara, eu tava visando um lugar em que eu pudesse ter um retorno diretamente proporcional a todo esforço que eu colocasse. E aí, pra isso, eu vislumbrei, assim, o mercado financeiro, entendeu? Eu fui pra um lugar que ele é famoso, é um banco de investimento famoso por dar a primeira oportunidade pras pessoas, mas paga muito mal, você tem que se matar de trabalhar, e ele paga muito, muito mal. Matava de trabalhar lá, pagava. Tipo, o cara vai trabalhar lá pelo network, prestígio, o que tem? Se você crescer lá dentro também, fica legal, mas assim, você vai estar sempre trabalhando mais do que alguém que faz a mesma coisa que você em outro lugar e ganhando menos. Mas, é maneiro, entendeu? Como se fosse assim, porra, é... Você quer jogar nesse time aqui? Esse time aqui você trabalha mais e ganha menos, mas você vai falar que você joga nesse time aqui que é pica. Entendeu? É, e é um excelente lugar pra se começar. Você, porra, é casca grossa mesmo, casca grossa. Chegava lá domingo à noite, às vezes. Segunda, eu tava lá seis da manhã, ia até oito da noite, nove, e ficou assim, direto, 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 seis meses. E aí vem o negócio que era o motivo pelo qual eu tava ali, entendeu? Alguém ali viu o meu trabalho e me indicou pra um outro lugar. Procuraram uma pessoa que trabalhava comigo ali. Falei, cara, tem alguém pra indicar pra vaga assim, assim, assim? A gente tá precisando de um trader pra equity, né? Que é ações, fundo ou ata sem trader e tudo mais. Ela falou, olha, tem um moleque que quer. Conversa com ele aí e tudo. Eu fui participar do processo seletivo, os caras me chamaram com um fundo, cara, que... É, tá entre os três fundos de investimento e ações mais importantes do Brasil, assim. Retorno absurdo. E tinha um grupo de analistas de empresas, um grupo de gestores, um grupo da galera que fica no back-office, que é a parte administrativa, e tinha eu de trader. Não tem tanta autonomia quanto você pode pensar, mas ainda assim é muito maneiro, uma responsa muito grande. Porque o fundo tinha nove bilhões de reais e eu que operava pra lá e pra cá essa grana, entendeu? Tu operava nove bilhões, mas... Não diariamente, né? Diariamente era bem menos que... Não, mas tinha que dar conta. Diariamente cem milhões. Entendeu? Aí, já cometi... Na minha primeira semana lá, cara, sim, parada impressionante. Na minha primeira semana lá, eu, por um erro de digitação, troquei o M pelo N, o N pelo M, em um segundo a gente perdeu 300 mil reais. Aí o... Aí o... O maluco me falou... O maluco me falou, cara, na hora que deu uma merda, eu já falei, cara, pô, fiz uma merda aqui, de ter errado o caralho. Eu falei, cara, não pode acontecer de novo em hipótese alguma. Eu falei, pô, foi mal. Na minha primeira semana, isso, terceiro ou quarto dia. Ele ainda ficou lá perdendo 300 mil reais. Não, eu falei, cara, foi mal, foi mal. Eu tô aprendendo e tudo mais. Ele falou, cara, eu não tô te pagando pra aprender, eu tô te pagando pra acertar. Caramba, velho. Eu falei, pô, beleza, já vi como é que é aqui agora. E aí eu tive que aprender a trabalhar de forma mais metódica. Conferir cinco vezes tudo que você vai digitar, tudo que você vai apertar. Porque qualquer clique pode ser... O fundo podia quebrar no clique errado. Teve nove bilhões de reais. Se eu, pô, decido pagar cem reais numa ação que vale um real, pô, você já tá perdendo noventa ou nove reais em cada ação que você fizer isso. E dependendo do tamanho do problema, você... Eu quebro o fundo, literalmente. Então, ou desenquadro o fundo, que é um problema mais regulamentar, assim. Vou trazer três reais com eu. Um segundo, um segundo. Um segundo, assim, cara. Fração de segundo. Porque a parada é megacomputador, pica, não sei o que, fração de segundo. Não sei, como tu não foi demitido, cara. Deve ser muito bom, né, gente. Não, o fundo tem nove bilhões, cara. Trezentos mil. Não é nada, né. Não é uma mixaria, né. Mas também não é um rio de dinheiro, pô. Se você fizer 0,1% do fundo, vai dar quanto? Nove milhões de reais, ó. Entendeu? Foi, pô, 0,1 dividido por... Os 30, sei lá. Então, foi uma parada bem pequena mesmo. Mas, são 300 mil reais. Que evaporaram. Evaporaram. Se eu detonasse com dinamite, ia demorar mais tempo do que ali. Eu apertei o botão errado. E aí, eu fiquei nesse trabalho, cara, durante três anos. E aí, o meu combinado com eles era, ó. 120 não. Se eu mandar bem, me paga mais. No final do meu primeiro ano, eles me pagaram 200 mil.